Com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia. Bem-vindos, sejam todos, a mais um programa Manhã de Confissão de Fé. Esta palavra que tem restaurado as nossas emoções, tem devolvido a autoestima e nos ensinado que se todos os nossos olhos estiverem luz, quão grande luz haverá no nosso corpo, mas se forem trevas, quão grande mal. Por isso, ressaçamos todas as trevas diante dos nossos olhos e olhamos para a luz de Cristo, o Pai das luzes. Bem-vindos, sejam todos os novos inscritos. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento e mantendo firme o nosso equilíbrio, como tenho dito em alguma das minhas frases, tirando a acidez emocional. Você pode ter o que você quiser ou o que você puder. Se não tiver equilíbrio, se não tiver moderação, você sabe, todo perdido. Um homem desequilibrado é um homem como um barco, a deriva vai de um lado para o outro e a cada encontro com as rochas quebra uma parte, faz dano. Mas graças a Deus que este programa tem nos ajudado a manter um equilíbrio, a contar até dez, dez vezes. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse, que é assim que está se sucedendo com você. Pois bem, eu quero falar com vocês sobre esta graça, o conforto dos abatidos. Não deveria ser, mas na maioria dos casos, a graça chega quando a gente está totalmente abatido, destruído. A graça de Deus é o ápice da vida cristã. Nenhuma outra palavra traz tanto consolo, traz tanto conforto como a palavra em graça. Você note que as mensagens fora do evangelho da graça de Deus é sempre uma mensagem de pânico, de medo. E uma vez que você chega ferida diante de uma mensagem fora da graça de Deus, é como uma camada de ozônio que vai aumentando cada vez mais e você não vê o fim. Você não consegue enxergar uma saída. Porque uma vez que você pratica um ritual, terá que cumpri-lo para sempre. Uma vez que você faz uma campanha, são intermináveis as campanhas, os propósitos. E onde chega o fim, aquela rotina, aquele ritual interminável. Isto abre uma camada de ozônio na vida espiritual. Mas a graça é uma palavra que alimenta, que conforta. Ela é uma palavra que traz descanso. Eu acredito que muitos dos senhores, quando chegou ao território da graça de Deus, chegaram extremamente feridos, nocauteados, depois de passar a vida inteira no lixo da religião. Eu vou usar uma palavra aqui, até complicada, né? Mas você vai entender. Passando a vida inteira no vazio do nada. A coisa era tão vazia, que de vazia chega a não ser nada. A vida inteira no vazio do nada. E quando tu ouves a graça de Deus, isto de fato, de verdade, entra na divisão da alma e do espírito. Porque é como que você voltasse à superfície, respirasse o oxigênio da vida, bombeasse o pulmão espiritual e você tirasse força da fraqueza. E uma voz que estava engasgada sai num brado de júbilo, você dizendo, graças a Deus. É assim que esta palavra traz alento, paz, esperança. A minha tristeza é porque o sistema religioso rejeita tanto esta palavra que só faz bem, que mostra um Deus soberano, que mostra a incapacidade do homem e que mostra a obra perfeita de Cristo. O que é que está por trás disso? Que sempre impediu esta mensagem consoladora? O que é que anda por trás desta oposição doutrinária? Não te fazendo entender que as suas dores podem ser silenciadas. Uma pessoa procura um ambiente para ouvir a palavra de Deus porque tem depressão e o buraco de ozônio aumenta. Uma pessoa procura esses ambientes porque o filho está nas drogas, ou o filho ou a filha está na prática do homossexualismo, ou a vida está à deriva, o casamento não vai bem, a relação sexual deturpada. E ela procura esse ambiente e é como feitiçaria, porque na feitiçaria ela tem que levar marafo, charuto, e é como se fosse esse ambiente de feitiçaria e que dores são somatizadas. Eu quero ler com você uma expressão de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, versículos 5 e 6. Preste atenção, porque chegando nós, disse Paulo, à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Obrigado, Geraldo Abidor, pela sua generosidade. Em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Preste atenção, que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 6. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou. Esta é uma manhã de conforto espiritual. Esta é uma manhã que eu espero no eterno e você se senta consolado por ele. De fato, de verdade, chega de sofrer. Resta um repouso para o povo de Deus. Você pode ser feliz. Você é feliz quando você compreende o plano e o propósito do Pai. Quando você entende que esta tua matéria não deve ter apego exagerado a nada. Valorizar a matéria. Você deve até se envolver com a matéria. Mas o teu envolvimento maior deve ser com o Pai das luzes aonde não há sombra de variação e nem mudança. Você viver a vida espiritual ela irá controlar as suas emoções. Você vai amar sem se apaixonar. a paixão é uma loucura. Os grandes crimes passionais não são feitos em nome de outra coisa a não ser da paixão que é o amor exagerado sem equilíbrio. O ciúme é falta de equilíbrio emocional. E lá pelas tantas a pessoa briga mata se desespera. as grandes depressões são oriundas da falta de equilíbrio emocional. E que para haja esse resgate emocional é preciso que a vida as pessoas tenham o consolo da graça o conforto do evangelho onde mostra que ela pode verdadeiramente tomar as rédeas da sua vida assim como você tem feito ao longo desse tempo em que nós estamos juntos. Não. Você não nasceu para viver assim. Isto não é o teu karma. Sim. Você não tem que viver cabisbaixo. Sim. Você é especial. Você é o ser perfeito no seu espírito. Você é tão especial que tu és único no universo da criação. Não haverá outra vida. Não haverá uma outra oportunidade. O momento é este de você entender que com equilíbrio ainda que com lutas por fora mas temores por dentro você pode ajustar a sua vida. Não queira ter mais do que o pai determinou para você. Viva a sua vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes porque o pai já disse nunca te deixarei jamais te desampararei. Você tem condições dada pelo evangelho de colocar as rédeas na sua mão e dizer o meu momento é este. Os meus olhos fixos no que diz o testamento a meu respeito. A minha é a vida ajustada sobre as orientações do eterno. Eu vou seguir o meu caminho enquanto a humanidade se torna. O meu caminho ele é novo, é vivo. O meu caminho é o caminho da graça. aonde eu estou aperfeiçoado e não preciso fazer nenhum ritual. Isto me traz equilíbrio. Aonde eu tenho amor próprio. Para amar alguém primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Não me permitindo drogas em excesso por causa do outro. Não me permitindo álcool por causa do outro. Porque eu me amo. Então eu me cuido. Isto traz equilíbrio. É o conforto da graça do pai. eu vou entender que eu sou precioso aos olhos do eterno. Isso me traz equilíbrio. Porque eu não vou entrar numa depressão diante do espelho e dizer eu sou feio, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Eu sou valoroso, eu sou especial, eu faço parte do povo zeloso, especial, de boas obras, eu sou propriedade exclusiva do pai, eu estou reinando em vida, vivendo em perfeita vitória, isto resgata a autoestima, isto quebra a depressão. É claro que algumas pessoas, quando entram num processo profundo, é preciso então um medicamento, orientação profissional. Graças a Deus não é o seu caso, porque você agora entende perfeitamente que o motivo desta depressão é porque você nunca conheceu esta graça confortadora. consoladora. Entende? Você é o melhor da criação do pai. É teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória. Viver em perfeita vitória não é ter um carro do ano, um apartamento aqui no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca em frente à praia. Viver em perfeita vitória é ter as suas emoções de volta, é ter paz interior com apetite regularizado, com noite de sono reparadora e acordar em mais um dia como esse e dizer por mais um dia eu te agradeço pai, pela oportunidade do meu espírito estar dentro desta matéria e eu experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Estou seguindo com fé, foco, determinação, ousadia para acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, eu vou ficando por aqui dizendo a vocês que vocês têm o direito conquistado pelo Eterno de reinar em vida e viver em perfeita vitória. Receba esta graça confortadora, esta graça consoladora. Beijos do GG até 11h40. Assim é graça e paz.